Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a entrada do sol no símbolo de touro, como a gente diz em astrologuês, sobre o ingresso do sol no símbolo de touro, que acontece amanhã, na sexta-feira, dia 19 de abril, e permanece até 20 de maio. Portanto, a passagem do sol no símbolo de touro vai de 19 de abril a 20 de maio. Vamos dar umas dicas bacanas aqui para a gente poder iluminar essa passagem do sol no símbolo de touro em nossas vidas. O sol deixa um impulsivo e veloz símbolo de ares e aterra, aterriza, no pragmático símbolo de touro. Hora de correr menos e fazer mais. Como todo símbolo de terra, a passagem do sol no touro, cria o campo propício para concretizar, para dar forma e, mais do que isso, para dar substância e solidez e estabilidade àquilo que, por impulso, começamos, fizemos nos símbolos de ares. Focar na nossa vida material, dar atenção e respeito a ela. Equacionar custos, receita, resultados, são outros benefícios da passagem do sol no símbolo de touro. Esse é um ciclo de soma e não de subtração, de estabilidade e não de risco. É ideal para fazermos alguma reserva, alguma poupança, juntar mais e gastar menos. Outra dica quente, se mexa menos e saboreie mais, deguste mais. Menos mente, menos cabeça, menos agitação, menos emoção e mais sensação. Estamos sob o império dos sentidos, iluminado pelos raios do sol, passando, atravessando o sensorial signo de touro. Não faça um monte de coisas ao mesmo tempo também. Escolha um assunto, uma questão, uma pauta e se fixe neles e dê forma a eles. Aproveite também para localizar, perceber áreas de estresse e de desconforto. Terá inteligência para abrandar essas áreas ou descobrir até mesmo o caminho para eliminar as fontes de estresse e desconforto. Em resumo, aprenda com os taurinos e poube-se. Obrigado. 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 Obrigado.